Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, dozer da terra, amores, olha só, o mais importante na nossa vida hoje é saber o que comemos e por que comemos. E o porquê, se tem um porquê, desprezamos esse alimento. Como assim, Filó? Às vezes você olha para um pezinho de alface e fala assim, ah, nem vou comer não. Vou comer uma lasanha que vai encher mais minha barriga, vou comer um pratão de arroz que vai encher minha barriga, vou comer alguma coisa que é mais pesado para dar um sustento e está enganado. Sabe por quê? Não sabe dos benefícios e não sabe que se ficar sem, dos malefícios que pode te causar. Então é importante, às vezes você vê aquela pessoa, né? Você põe aquele pratão de lasanha e você olha para a pessoa do lado, ela está com aquele pratão de salada alface, né? Tomate, várias coisas ali misturadas e você fala, ih, nem isso aí não sustenta não, engano seu. Por isso que as pessoas não emagrecem, por isso que as pessoas não conseguem mudar de vida, não conseguem mudar os hábitos alimentares, por não saber o valor do que está comendo, o tanto que é bom aquele alimento. E hoje eu vou te falar sobre alface porque é importantíssimo e eu consigo emagrecer muito com alface, além de emagrecer, cuidar de outras áreas do meu corpo. Essa semana eu estive com o doutor Natureba, doutor Will, que me acompanha, cuida de mim, cuida da cantora Joelma, cuida das meninas Gabi e Rafaela na Oficina de Estrelas, enfim. Olha só, e ele é incrível mesmo. E a gente falou muito sobre alface, muito mesmo. Mas antes eu te dizer o porquê que você precisa saber que é importante você comer alface. Deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode mudar a sua também. Quando se inscrever, ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. E estamos aí colocando dois vídeos por dia, que é um presente pra vocês. Deu uma ajustada aí na minha agenda e a gente tem conseguido fazer milagre pra estar mais com vocês. Pediram e a filózinha aqui obedece, não é verdade? Olha só, o meu outro canal, Coisas de Filó Família Louco, onde eu mostro, faço stories, mostro a minha vida também, está bombando e muito obrigada. Coisas de Filó Família Louca. Não se esqueça, se inscreva e vem fazer parte dessa família nova, né? Que é um canal novo pra vocês. Muito obrigada. Olha só, Filó, e aí? Nunca mais você vai ficar sem a abençoada. Eu gosto dessa aqui, crocante, ó. Que é aquela que põe uns lanchinhos gostosos, né? Que a gente faz em casa, ó. Ó, hum, até barulhinho, né? Olha só, é importante você saber da alface, porque ela pode mudar a saúde do seu corpo inteiro, inclusive dos seus olhos. Fortalece o sistema imunológico, diminui o colesterol, previne a anemia, porque é rico em ferro, diminui as câimbras, favorece o trânsito intestinal, contribui para o emagrecimento super saudável, a pele agradece, o cabelo agradece, as unhas agradecem. Olha só, garante o fortalecimento dos ossos, melhora a saúde dos olhos. Por que, Filó, que melhora a saúde dos olhos? Olha só, é tão contagiante o poder da alface, que se o seu olho é mel, a cor de mel, ele vai ficar mais ainda vibrante, essa cor de mel. Se é preto, vai ficar mais preto ainda. Se é verde, vai ficar mais verde. Se são azuis, ficará mais azuis. É uma coisa de louco. Por quê? Porque fortalece a área dos olhos. Olha só, melhora a saúde dos olhos, quase que 100%, fornecendo assim vitamina A. A hortaliça se torna um potente aliado contra a degeneração macular e a catarata causada pelas ações dos radicais livres ao longo do envelhecimento. Ou seja, coma muita alface que não terá catarata, enxergará mais. Os seus olhos ficarão, a bolinha no lugar branco ficará mais clarinha e a bolinha pequena, que é a cor do seu olho, se destaraca... Destacará. Saiu. Enfim, olha só. É maravilhoso para a saúde dos olhos e também do seu corpo. Eu amo salada. Para quem ama salada, a alface, para mim, é uma das minhas preferidas. O importante é você saber lavar e higienizar, certo? Então você coloca ali água e coloca uma colherzinha de bicarbonato de café ou um pouquinho de vinagre de maçã, deixa ali de molho e depois lava de novo e olha, escorre a água e deixa assim já pronta para usar lá ali dentro da sua geladeira que você com certeza não ficará sem. Filó do céu da terra, mas não é que eu não como alface mesmo e agora eu vou passar? Conte aqui para mim quem não come alface, quem não come verdura de jeito nenhum e que está querendo saber de todos os benefícios para passar a fazer uso. Às vezes a pessoa fala assim, Ê, Viló, tomo chá, tomo suco, tomo não sei o que, eu não emagreço. Mas você mudou os seus hábitos alimentares? Está comendo melhor? Senão, não vai ter jeito, não é verdade? Mesmo quem está na academia, se não muda os hábitos alimentares, não ganha massa magra, não tem como perder peso, está se enganando indo à academia e não mudando o que come, o que somos no dia a dia. Adianta fazer ali uma ou duas horas de malhação e passar no x-tudão e comer o x-tudão com aquele cocão, ó, até rimou. Filó do céu, é isso mesmo. Deixa um gostei, se inscreva no canal, vem fazer parte dessa família feliz, porque eu amo vocês demais da conta, se vocês me amarem desse jeito, ele ferrou. Nós vamos estar juntinho para o resto da vida, vice. Deixa aquele gostei, compartilha as minhas redes sociais, estão todas coisas de filó oficial, inclusive lá no Instagram, você está perdendo porque a gente se diverte muito. Também estou no Twitter, enfim, todas essas redes sociais aí que a gente gosta muito, vice. Bye!